Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martinshop. Lódia que vende há 16 anos no mercado livre, produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Você acha que ele veio porque a proposta foi boa? Ele veio também pelo time, pelo que é o Santos. Vamos lá, vamos ver o jogo contra o Vasco, vai. Uma composição na tabela, 19º, gastar 7 milhões em São Paulo com a comissão dele. Então, já é uma coisa pra se pensar. Gastar tanto dinheiro com São Paulo com a comissão técnica é algo certo? Entendeu? Vamos lá. Tá tudo igual, não é? Tá tudo igual, não é? o local mais que nesse jogo é meio que alterna um com outro Tiago Santos ele tá cansado deixa eu arrumar ele mesmo jogar apoiando porque estamos jogando fora de casa peraí ai, vamos de Arthur o Zé Rafael entra depois, se for o caso qualquer coisa eu mudo, mas não quero riscar muito não Dudu é da ponta esquerda, exatamente exatamente tá, Ramildo gosta daquele organizador móvel pode jogar um pouquinho mais avançado, que vai ter que jogar nesse espaço aqui apoia, precisa atacar pronto, esse é o nosso time vai, eu sei que o Victor Luiz tá sem hit, mas vai dele pro jogo coloca o papagaio vou fazer isso em um tempo é que como a gente tá na recuperação tem que ser aos poucos que é a minha principal jogadora dele, esse é o Giovanni Augusto o problema do Pinch é político peraí, peraí, as coisas tem que ver com o meu primeiro jogo joga um pouquinho complicado, não é que nem o último que estava garantido já é o nosso deixa eu começar quente assim, eu vou poder ele vai ficar no centroavante hoje, hein o Mike ai, caramba, Martinho e Silva foi bem demais na bola olha o Castanho boa, vamos Andréas Andréa do céu porque você tá jogando o caminho maior comprido, não tá? será que tá frio? jogando Rio de Janeiro? e como tá frio, cara? caramba, chegou na bola boa vamos jogando B aí, estamos fazendo o controle da pausa de bola tá transformando em lances, hein a minha casa tá machucando ah, aperta aperta tá dando certo ô tá, peraí vai Arthur, capricha, garoto tô apostando em você pra ser um jogador novo no achinho principal o Ramires golaço pedrada do garoto tá na sub-20, né que é na seleção aí que vai pra afundou a rede eu acho que meu contra-ataque foi muito rápido cara ó, Andréas o Ramires, o Ramires, o Ramires soltou o PEC sem chance, Martinho e Silva bora ganhar Andréas Andréas, a foto é boa pra você, garoto Andréas Pereira lindo gol parece que agora sim a jogou com o Palmeiras de verdade, né a saída do Castanho acabou com o time dele o time dele está completamente entregue também, ó fisicamente, ó ixi, o Dudu machucou perdão droga quem que eu posso colocar, Zé Rafael? vai Zé tomara que não seja sério aqui no pisão, acho que não chegou a ser sério porque a gente mexeu antes jones, como é que eu acho que eu respondo, cara quer saber como é que o PC pra poder jogar football manager? cara, não precisa, não precisa de muito não, viu football manager não exige muito do computador não batida aqui, acho que eu me peguei agora quanto que precisa cara, acho que não é fácil eu me responder que depois eu te mando, se você quiser me manda nos comentários aí de algum vídeo meu me pergunta isso que eu mando o Bigode tá cansado faltou o papagaio, acho que ele vai entrar agora cara, minha câmera, cara, precisa de experimentos a câmera alguém sabe, aqui é uma Canon DSLR só que eu não sei porque, ela vira e mexe, ela para de grava ela não tá gravando, sabe, ela tá só ligada aí eu tirei o, a pausa, a pausa automática dela pra economia de bateria, mas ela continua desligando pronto, segunda substituição acho que por enquanto só isso mesmo, né eita, tá valendo o lance aqui ainda tá, o time dele também mexeu falta bode tô gostando do Vasco, tá começando a crescer, boa tá fora vamos ver se só aqui melhora, se aqui não melhorar vou ter que ir com um pouquinho é, parece que melhorou um pouquinho vamos, vamos, Arthur Garoto cobrou a cabeçada não era isso que eu queria fazer vou esperar passar esse lance eu quero mexer no time vou, ó tá Ramirez, contra-ataque agora tá aquele jeito essa velocidade aí não vai chegar em lugar nenhum demorou muito, pensou muito a Mike já ouvei isso aí peraí pessoal tá aqui de daço última mudança que eu posso fazer no time Andréas ou Ramirez o que a gente pode colocar tirar o Andréas vou tirar o Brunelic pra correr de área a área nesse final de jogo pode passar as configurações pra montar o PC então me manda o comenta no vídeo aqui que daí eu respondo pra você passar as configurações mínimas mas não precisa de muito não qualquer PC gamer hoje básico que você for comprar não sei de quando você tá disposto a pagar por exemplo, aqueles passos na fase 3 meio e pouco já suporta o Fluminense entendeu? falta pro Palmeiras vai acabar o jogo mais uma vitória rumo beleza mais uma vitória passamos do Fluminense agora a quilometria é passar o Ceará e o Américo subindo continuamos subindo desplugou alguma coisa será que a minha câmera acabou a bateria? peraí gente acho que acabou a câmera acabou a bateria da câmera então peraí ontem ficar um pouquinho sem câmera eu acho que acho que por hoje foi embora precisamos arrumar uma bateria nova a bateria reserva a bateria de câmera é uma fortuna eu já sei todo meu dinheiro nesse computador dois a zero jogou muito bem mais uma vez foi onde fute fanático teve sorteio da Libertadores pois é o pessoal falou aqui quem vai pegar quem? ninguém me falou que o São Paulo vai jogar cadê o Wolves? cara bravo calma logo logo volta aí a situação do Inter está delicada por isso que acho que a Libertadores com a venda de mais jogador vai melhorar isso é aquela coisa precisa fechar a conta fechando a conta está valendo o próximo jogo contra o Vitória em casa Vitória está em terceiro jogador no campeonato é isso seja um bom jogador para o Inter a ligar um solar exorbitante meu time está na desgraça mas eu canto com muito amor que isso então vai estar recuperando recuperando aos poucos entendeu e aí logo logo a gente vai chegar na ai droga sem querer apertar o botão errado tudo bem olha o Jonatas para apagar e foi bem ah ele entrou no jogo só né não apareceu não teve destaque olha o São Paulo pega o Tajeres é um joguinho delicado como tal campeonato sub-20 do Palmeiras ó está aqui o Brasil sub-20 o Palmeiras está em 19º mas jogou bem menos jogos né o time não passou acho que da primeira fase eu acho que não ficou em último no grupo na primeira fase e aí não foi bem não o Palmeiras está no grupo com o São Lourenço Júnior da Colômbia e um ganhador São Lourenço dependendo de quem for se ganhador 4 ele pode complicar São Paulo se passar pela pré porque é no grupo do Inter e do River vira um grupinho da morte 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 pegar o Libertadores é que é isso meu para ganhar tem que merecer cara porque não está fácil não está fácil para ganhar Libertadores não é um goleiro novo vou poder atrasar esse cara aqui esse goleiro do Goiás aqui ele seria terceiro goleiro mas eu poderia vender o Jailson com tranquilidade grande Robinho chegou e aí tudo bem o Palmeiras pegou um grupo fácil só o Júnior que é difícil depende depende de como vem o São Lourenço tem que ver o São Paulo tem que ver como é que vem o grupo o Santos ficou em quinto vitória 10 de quarto horrível tem que mostrar como foi a Copa São Paulo o cara não tem aqui infelizmente nesse ai caramba nem essa data base aqui não tem a Copa São Paulo o data base que tem a Copa São Paulo ainda não saiu que é o Brasil mão de up ainda não saiu a Copa voltou a treinar isso é ótimo o time o Felipe Melo ser o capitão não preciso mexer isso agora escolar exige mais de papagaio silêncio escolar quem comanda esse time sou eu o jogo é vem em casa eu vou surpreender eles essa tática aqui tá surpreendeu vitória viu as últimas notícias sobre o Mundial não, não vi Robinho o que aconteceu pode se apagar de vitilar contra o Vitória calma isso aqui não é acelerar o menino é um jogo que pra gente vencer vai ter que entrar com o nosso melhor time depois talvez acontecerá quem sabe eu quero aliás eu quero dar uma olhada vou me dar uns 5 minutinhos só que eu quero dar uma olhada nos jogadores que os oleiros estão observando aqui porque eles estão observando um monte de gente quero ver quem é que tá aqui que tem condição às vezes eventualmente aparece alguma alguma opção aqui interessante e a gente nem tá sabendo pô, mais alguém ó caro caro é, não tem ninguém deixa eu ver deixa eu ver aqui tem ninguém não sei se fosse que alguém aqui tem ninguém o que é isso aqui ah pronto vamos ver agora agora eu vejo melhor vamos lá o que é isso Lucas Santos é conta opa aí ó falei pra você quem te acha uns caras interessantes esse cara aqui entrou na minha lista kk ele não é muito bom hoje 19 anos se já não tiver bola pra jogar na Brasileirão complica tá tem Paulo Henrique também mas eu preciso dar uma olhada melhor nele depois eu observo mais eu não tiver como trabertadores eles da primeira fase esse Paulo só fala besteira na entrevista é isso aí Paulo é o cara que representa aí o nosso time doidão libertadores desde o início todos os grupos aqui da fase de grupos só depois pausar tá pra que você quiser ver oitavas quartas sem ainda não foi pessoas adoram FM14 fazem live amanhã também faz live amanhã também de FM amanhã não dá vou tentar vamos ver live não vai dar porque tem as outras séries também né que eu preciso dar sequência no canal também tem um grupo ridículo que é olympia esporte de cristal godoy cruz nossa a gente é a concepção realmente esse não diante tem o que de novidades cara ele tem tudo ele basicamente engloba todas as quatro séries do brasileiro engloba campeonatos regionais tem Copa São Paulo ele é mais completo assim pra quem joga campeonato todo no Brasil a data base mais completa de todas